Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Quem são os corpos de energia que estão em missão para dar causa ao animal racional? Foram os tantos que acompanharam a deformação para a identificação do animal de origem racional. A condição de vida deles é diferente da nossa. Assim, acompanharam a deformação e as transformações para a identificação da origem. Para que não perdessem a origem, o vínculo racional. Por filho, são os corpos que acompanham para a gente poder voltar da nossa origem? Essa pergunta tem um fundamento da cultura racional muito forte porque nos revela que nós não estamos sozinhos. Primeiro lugar, a humanidade existe em função deste acompanhamento. Na verdade, pelo que nós conhecemos da cultura racional, a causa do mundo ou os causadores deste mundo eram habitantes do mundo racional, puros, limpos, perfeitos e que uns tantos, por conta própria, resolveram passear numa parte de uma planície, como o racional superior dá este termo para bom entendimento, de um outro mundo, como diríamos para quem não conhece, o mundo de Deus tem muitas moradas e uns tantos, que resolveram passear numa parte e que houve uma transformação desses uns tantos por conta própria. Ou seja, a atitude, o uso da liberdade fora dos limites ocasionou a formação de um outro mundo fora do contexto divino, vamos dizer assim, porque o mundo racional é de puros, limpos e perfeitos. E uns tantos, passeando numa planície, provocaram a transformação daquela parte e eles se transformaram junto. E para que houvesse a identificação, porque essa transformação significa a morte, entre aspas, vamos dizer assim, o que é eterno não pode morrer. Então, o fator de conservação é este acompanhamento. Corpos de energia que acompanham a deformação para dar causa à origem racional. Porque, se não vejamos, a natureza tem as suas leis, elas são inegociáveis. Tudo se transforma. A primeira lei que a gente tem na natureza é essa. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o racional superior nos dá a resposta certa do porquê dessa transformação. Por que tudo se transforma? Estamos aqui, nós dois, eu e o professor Horta, professores de Química, a lei da transformação, a gente veio perceber isto no século XVIII, com Lavoisier, é isso, por aí mais ou menos. Quando se enuncia esse princípio da transformação de tudo, é uma preparação, na verdade, para a gente compreender que a vida é assim. Então, este mundo fica provado e comprovado que, se tudo se transforma, a resposta simples que o racional superior nos dá é a seguinte, a transformação é porque está fora do seu estado natural. O que está fora do estado natural se transforma. E o que está no estado natural não se transforma. É puro, limpo e perfeito. Então, quando ele nos coloca esta proposição de entendermos o mundo racional, dessa forma, e o mundo que nós demos consequência a nós, porque somos nós que estamos aqui como consequência daqueles tantos. e para que a origem permanecesse identificada nas transformações, então foi necessário, e aí a divina providência providenciou este acompanhamento. São habitantes do mundo racional também, energias do mundo racional que acompanham, e que se materializaram também. E isto é uma percepção que eu posso avançar um pouco neste entendimento, porque, além da transformação da massa de energia que é essa planície, esse mundo que vai se transformando, existe esse acompanhamento, existe toda uma logística. Então, o que acontece no princípio, conforme a descrição, é a formação de um foco de luz pela reunião das virtudes desses tantos habitantes. E eles vão à extinção, eles deixam de existir como habitantes do mundo racional daquela forma, porque perdem a vida deles, as virtudes. E estas virtudes se reúnem no foco de luz, e este foco de luz é que passa a ser o agente transformador daquela parte. É uma parte apenas, nos diz o racional superior, não é a planície toda, que se transforma apenas uma parte. E, nessa transformação, a natureza tem as suas leis. Criou-se a lei da transformação. E no que transforma, por quê? Para poder voltar. Então, quando a natureza começa, o princípio da transformação é justamente para que todos pudessem voltar. voltar, porque o que aconteceu, não posso descrevê-lo, mas o racional diz que entravam, saíam, passeavam, e até que não puderam mais voltar. No que não puderam mais voltar, houve um deslocamento daquela parte, e nesse deslocamento é que começou as transformações para poder voltar. Então, desde o princípio, já há toda uma preparação para o retorno. E esse acompanhamento faz parte do retorno de uma classe de vida. Apenas de uma classe de vida, mas aí é que vem a compreensão maior. Por que desta classe de vida? É a classe do animal racional. Porque todas as demais classes de vida são consequências da transformação por todos terem saído do estado natural. Tudo que existe neste mundo é consequência de uns tantos. Então, uma pedra, um vegetal, um animal, qualquer ser que existe neste mundo é uma sombra, de uma forma ou de outra, daqueles uns tantos habitantes que, pelas transformações, vieram descendo de classes de vida. E estas classes de vida é que é o segredo do nosso entendimento, porque é como se fosse... Aí eu vou invocar aqui a participação do professor Horta, que está aqui do meu lado. Se me cutuca aqui, te passo o microfone, Horta. Que essas classes de vida podem ser feitas em uma comparação com a nossa estrutura dos átomos, da teoria atômica, já que nós somos professores de química, podemos até falar um pouco sobre isso. Me permita aí, de volta. Mas você pode entrar no assunto caso não esteja acompanhando, porque a gente, às vezes, faz uma ilustração que atende um público só. Mas eu acho que é compreensível. Então, as classes de vida é como se fossem orbitais de um átomo. E a teoria atômica mostrou para nós, e isso é o ponto fundamental, viu, professor? Pode interromper aqui. Mostrou para nós que estes orbitais de energia, os elétrons entram e saem, eles mudam o estado de energia deles, mudando de um orbital para o outro, e que não há perda de energia. Os elétrons que migram de níveis mais energéticos, isso, professor, interior, internos, para níveis menos energéticos externos, externos, esteja à vontade. As transições eletrônicas que a ciência comprovou, que daí nasceu as teorias quânticas, é que os elétrons, ao migrarem de um orbital para outro, eles não perdem energia. Não há perda de energia. Não há perda de energia, não é isso? Não há, não há, porque cada uma órbita tem um quanto, onde eles, quando ganham energia, mudam de posição, ou de ordem, e quando eles retornam ao ponto de partida, aquela energia que foi absorvida, é devolvida ao meio. Ou seja, se a gente aquece alguma coisa, um corpo qualquer lá, aquele aquecimento provoca deslocamento das partículas de uma órbita para outra. Então, elas passam de uma órbita para outra, absorvem energia, ao absorver energia. Energia, nesse caso aí, eu quero dizer calor. No momento em que ela atinge um determinado ponto em que fica instável, aí ela retorna ao ponto de partida e devolve ao meio aquela quantidade de energia ou calor que ela absorveu. Isso. Mais ou menos isso. Exatamente. É um deslizamento automático. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o racional superior confirma isto na obra O Universo em Desencanto, porque ele faz uma pequena comparação. Aqueles tantos habitantes do mundo racional é um estado de energia. E ao migrarem para classes de vida, como a semelhança de orbitais, essa migração pode retornar ao seu estado natural. Ou seja, a energia que foi perdida na descida é a mesma no retorno. Então, o processo da natureza em si do mundo com relação ao mundo racional é semelhante ao processo quântico que hoje nós comprovamos na nossa ciência. Então, o mundo existe porque mudou de estado de energia. E ainda mais o racional superior nas palavras dele pode ter até um outro significado mais abrangente, mas ele diz a natureza é quântica. Ou seja, tudo que deixou de ser como era só passa ciclos de transformações, mas tudo volta ao seu estado fundamental que é no primeiro mundo, o mundo racional. aonde não existe calor. Quer dizer, toda essa criação termodinâmica da vida foi em função dessa reunião de virtudes, de um foco de luz que começou a gerar calor. E, evidentemente, estabelecem-se aí as leis universais da transformação, bilhões e bilhões e bilhões, incontáveis, tempos, porque a eternidade não se conta, e o racional superior dá todo esse mapa dessa transformação com um destaque. eu só recorri a essa figuração das classes, dos orbitais, das classes de vida, porque existe o elemento que identifica que é este acompanhamento, que é um nível extra, vamos dizer assim, ele não faz parte do sistema, mas acompanha o sistema. Por isso ele diz, a condição de vida deles é diferente da de vocês, mas eles acompanham. é como que, digamos assim, aquele elétron que saltou de um nível mais interno para um nível mais externo do átomo, há que haver alguma coisa que determine ele saltar. A vontade de mudar. E essa vontade, ela não é, não está embutida no sistema energético da transformação. Esse é o princípio quântico da existência deste acompanhamento. Este acompanhamento, ele não muda o estado de energia do elétron, mas ele é que faz o elétron mudar o estado de energia. É, aí teria uma leve metafísica, uma leve metafísica, só metafísica, é complicado, de juntar as coisas a nível superior e básico. Por exemplo, aí pode-se dizer lá a nível de partícula ou de luz, como queiram, que toda vez que a carga, no caso elétrica, chega no polo positivo, se ela sai de um ponto qualquer e vai em direção ao polo positivo, aí surge a luz, de acordo com a ciência. Essa luz, ainda de acordo com a ciência, é calor. Calor é amor segundo a filosofia e amor é Deus segundo a religião. Então, no sentido de equivalência, todos esses pontos, você tem o Deus, você tem o amor e você tem essas transformações todas na metafísica. Eu acho que é por aí. mais ou menos. É, por isso também o racional superior fala da alma, que é o raciocínio e a alma. E esse raciocínio é justamente esse acompanhamento. Edivaldo. É verdade. A imunização é um processo natural da própria natureza e todos, com o tempo, vão levitar por ser um processo natural. Então, todos esses esclarecimentos, essas dúvidas que temos, elas serão tiradas com a imunização racional, com a evolução natural da própria natureza. Porque, na verdade, nós estamos levantando hipótese, mas no futuro nós vamos comprovar as hipóteses. São hipóteses lógicas, hipóteses de entendimento, não de afirmações, que a afirmação já está no livro, não é uma hipótese. Com o tempo, essas afirmações hipotéticas serão comprovadas naturalmente pela evidência racional. Com a evidência racional, deixamos de ser hipótese para ser real. Então, não é hipótese hoje, porque não podemos A nossa análise é hipotética. Não podemos confundir afirmar e mostrar para as pessoas que elas acontecem dessa forma como está sendo falada. Mas realmente é verdade e com o tempo todos verão que isso é verdade. Não é uma hipótese. Isso é uma hipótese hoje, porque não se pode provar naturalmente as pessoas vendo como funciona um átomo, como funciona um elétrico ainda. Mas com o tempo veremos isso naturalmente, da mesma forma como vamos não vamos ver a levitação, vamos levitar, porque as próximas gerações também vão levitar como um processo natural. Então, hoje seria uma hipótese, ah, o ser humano vai levitar, é uma hipótese, pode acontecer ou não, não, vai acontecer, todos vão ver, nós vamos participar, as próximas gerações verão essa levitação. Mas por que que falamos agora? Porque é necessário uma preparação, tudo precisa de uma preparação, porque o raciocínio é como a flor, ela só vai desabrochar, só vai florir quando tiver no tempo certo. Nós precisamos dessa forma nos prepararmos para essa evolução que é a imunização racional, que é o desenvolvimento do raciocínio. Oswaldo. Espero que vocês tenham gostado do programa, foi bem elucidativo e agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e salve. e salve.